Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Inteligência Mil Grau E agora a gente vai continuar a nossa série do Assistente Mil Grau Como teve a hashtag faz um robô e a gente vai fazer o robô agora Então vamos atrás dessa hashtag Então recordando, a gente tinha feito uma série que era pra fazer o Assistente Mil Grau conversar Então vamos seguir aqui, fazer o computador falar, fazer o computador ouvir Fazer integração com Arduino, fazer um chatbot conversar com o Assistente Mil Grau Então deu tudo certo, a gente já fez essa parte Agora a gente vai continuar e a gente vai fazer o computador enxergar Então a gente vai ligar uma webcam, detectar um rosto, conectar Arduino, seguir um rosto e integrar no Assistente Então essa série vai estar muito boa, segue a vinheta Então pessoal, eu queria agradecer muito as pessoas que pediram a hashtag faz um robô A gente vai começar a fazer esse robô Então pessoal, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir Porque aí a gente apoia o canal e continua fazendo esse vídeo dar certo Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa webcam e fazer a webcam ler o computador aqui pra gente conseguir enxergar Então bora pro código, vamos lá Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai precisar de uma biblioteca de visão computacional E vai precisar também de uma webcam Se você tem uma webcam no seu computador, se você tá no seu notebook e tem uma webcam, perfeito É essa mesmo que a gente vai usar Então a primeira coisa, a gente vai dar um import no CV2 O que é esse CV2? É a biblioteca de Computer Vision Então aqui estamos lá, pip install opencv-python, caso não esteja instalado Então eu vou dar um print aqui na versão do OpenCV, nós vamos criar uma webcam Então é um VideoCapture 1 Eu tenho a minha webcam do notebook e eu tô usando uma outra webcam separada Então é 1 Se você só tiver uma webcam no notebook ou se você só tiver uma webcam, é a 0 Então a gente coloca o CV2 VideoCapture e cria uma webcam pra ele capturar Daí ele vai criar, enquanto estiver funcionando aqui Ele vai saber se tá conectado e vai capturar uma imagem Webcam Read, ou seja, ele está lendo a webcam E aí ele vai simplesmente falar assim, ó Eu vou mostrar IEM Show, a imagem Show Mostra uma imagem, eu vou chamar a tela de rosto E eu vou colocar a imagem que está filmando E aqui eu vou colocar a tecla Teclou Que aí ele vai capturar o teclado E se a tecla que eu apertei for igual a Q, né, de Quit pra desligar Ele vai sair do programa, desliga a webcam E te desliga todas as windows que estiverem abertas Todas as janelas que estiverem abertas Então vamos lá, vamos rodar esse negócio, vamos ver o que acontece Vamos ver se esse negócio dá certo E aí ele vai abrir uma janela aqui Vamos ver, aqui ó, ó eu ali Na janela, então funcionou bem certinho Se a gente apertar a tecla Q Vamos apertar aqui, aqui ó Fechou, ele vai sair do programa Então pessoal, espero que tenha funcionado no teu computador aí também E vamos lá, ó, se você gostou Clica no like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos A gente vai depois, vai integrar esse negócio com o nosso assistente E o nosso assistente vai conseguir enxergar a gente Vai conversar com a gente, agora sabendo que a gente está ali assistindo ele É isso aí pessoal, dá o like, se inscreve E clica no sininho pra receber as atualizações dessa série que a gente está fazendo agora É isso aí, valeu pessoal, valeu!